Ginásio Idevaldo Zardo em Clevelândia recebeu o confronto entre Mariópolis e Toledo, o jogo de ida das oitavas de final. Com bola rolando, roubada de bola do Toledo e Vitinho ajeitou de calcanhar para a jipe superar o goleiro Fabinho. 1 a 0 esporte futuro. Depois, na saída de bola, o goleiro Renato avançou. Chegou no ataque e bateu cruzado. Renatinho deseou de leve para anotar 2 a 0 Toledo. Foi o resultado do primeiro tempo. Não era a noite da Ema. Na etapa final, Vitinho cobrou escanteio e Feijão pegou de primeira. Para fechar o jogo, a Ema 0 esporte futuro 3. O jogo da volta será em Toledo no dia 23.